Eu queria que essa comissão pudesse, e o deputado Colato também, ir à represa da Cantareira, a dos maiores, onde 70% da área da represa foi desmatada e nós estamos no volume morto há três anos, mais do que isso. Aqui ninguém revogou, o Código Florestal não revogou a Lei 6938 de 81, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que dá competência ao Conama para intervir nas áreas de preservação permanente. Então, presidente, é óbvio que esse projeto, nesse momento, inclusive, de crise hídrica nacional e principalmente no estado de São Paulo, que nós estamos vivendo, é a contramão total, entende, da preservação e da necessidade da água como um insumo humano essencial. Obrigado, presidente.